Então galera, Brasília. Brasília hoje é provavelmente a pior cidade para se viver no aspecto social. Uma cidade que tem 70% da população que votou para Bolsonaro. Isso é lamentável, viver num lugar como esse. Mas nem Brasília, com esse povo todo escroto aqui, tem coragem de usar um termo tão escroto para se referir aos nordestinos como Paraíba. Então, você que votou no Bolsonaro ano passado, que fez campanha e não foi por falta de aviso, pense bem o que você vai fazer na próxima eleição em nome de tirar o PT. Isso é surreal de ter que suportar um cara como esse, comandando os destinos de um país tão bonito, tão rico, em termos de gente, em termos de tantas outras coisas, como o Brasil. O Bolsonaro é a síntese de tudo que existe de pior na política brasileira, não só na política, como na sociedade brasileira, na humanidade até. Então, foda-se, Bolsonaro e todo mundo que votando nele, que ainda não se arrependeu, foda-se também. Nordestino com muito orgulho. Nascido no Ceará, criado no Maranhão, onde morei 18 anos, maior parte da minha vida, filho de baiano, amo a Bahia, conheço a Bahia quase toda. Coração pernambucano, onde passei por parte dos meus carnavais, 10 carnavais lá em Recife, e apaixonado pelo resto do Nordeste inteiro. Então, foda-se, Bolsonaro. Então, foda-se, Bolsonaro.